É o baiva, porra, ela gostou dos venó que é droga Fuguei-me esse baiva, quem entra no calo que eu abro um bar de trancas Acende fumaça, já sugo pra cuca A bíblia é quente ou tá por dentro da louca Última maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Última maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Aí, agora que o beat muda ela fica tudo sem vergonha Eu gostou dos venó que é droga Fuguei-me esse baiva, quem entra no calo de ladrão do magnão Acende fumaça, já sugo pra cuca A bíblia é quente ou tá por dentro da louca Última maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Última maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam lua acordam dos caras que não festam Essa é a tropa do Magnata Vem, 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 vem com a tropa do Magnata Com o Parva que te verga e tu fica apaixonado Com o LK que te pega e tu fica apaixonado Essa é a tropa do Magnata Vem com a tropa do Magnata Essa é a tropa do Magnata Vem com a tropa do Magnata Esse é o DJ LK É o Parva, porra